No meu amor, sempre tem dor, tudo pelo meu prazer Can you remember when our last time was? You felt safe in the dark This world was never meant for a woman's heart Still you rise from it all When I'm out of birth, she's my vitals When I need to laugh, she's my ride or die When I'm out of faith, she's my idol I just killed a man, she's my alibi Alibi No, you're really funny Too, too, too You feel better, you feel better, you feel better, you feel better tour, baby roeb too, too J'aime ton cœur de poder E me tende por hoje Quando eu te engano, c'est mon alabar Muito prazer em conhecer O causador de todo teu sofrer Eu vim de longe só pra te dizer Tu é o meu mal querer No meu amor, sempre tenho Ela é o teu alabem Eu sou o sacerdotarei Ela é o meu mal querer Ela é o meu amor Ela é o meu mal querer Eu vou te engano, c'est mon alabem Ela é o meu mal querer Flau, sacerdotei Ela é o teu alabem 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 Flau, sacerdotei Obrigado.